E aí galera, beleza? Cliz, maguem de up canal Trazem pro cima um vídeo, rapazida Vialinha vai ser Depois dessa nova atualização Lançaram novos golem aqui no Crefite Sim, rapaz, é mais um, rapazida Deixa o like e sai o canal A tia tia, tia, rapazida E não esquece de me seguir no estragão de tiktok Tem o link desse som e o vídeo comentário fixado Se tá rapazida, é bom E galera, e olha aqui o top, galera Aqui eles estão, galera, é o... Eles estão, galera, aqui embaixo, galera, ó Galera, e eu vou colocar aqui, galera, olha aqui, galera Deixa eu ver, vou colocar isso aí, galera, deixa eu ver, galera, ó E galera, e olha que top, galera, ó É muito top, galera Galera, e também tem outro, galera, que é isso aqui, galera, ó Deixa eu ver, deixa eu ver, vou colocar ele aqui, galera, ó E galera, e olha que top, galera Esse daqui também, galera, ó É muito top, galera Galera, e também tem outro, galera Que é esse daqui, galera, ó E olha que top, galera, ó Ele é muito grande, galera, ó É muito top galera Nossa rapaziada É muito top galera E galera também tem esse daqui galera Deixa eu bater ele aqui galera Nossa galera e olha que top galera Esse aqui também é muito top galera E também tem esse aqui galera E olha que top galera É muito top galera É muito top galera Então olha se você gostou do vídeo Deixa o like e sai o canal E não esquece de me seguir no estraigo No tiktok Tchau 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 tchau